Nina, você já tem uma carreira super sólida, uma carreira walsaça como criadora de conteúdo, empresária, influenciadora, assim, sólida mesmo. E logo quando você estava se apresentando, você já falou de um novo projeto, que não tem um mês que você lançou. Conta para a gente o que é esse projeto. Ah, eu estou muito feliz com esse novo projeto. Eu me movo à base de desafios e projetos, assim. Eu sempre estou buscando fazer uma coisa nova e diferente. E eu tive essa ideia de fazer um curso. Então, o Método Secrets é um curso para influenciadores digitais que querem ter uma carreira de sucesso, que querem se profissionalizar, né? Hoje essa é uma, até diria que nova profissão. É uma profissão que ainda é muito nova no mercado. E eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória, ao longo da minha experiência. Eu nunca tive ninguém para me ensinar, ninguém para me guiar. E por isso eu cometi vários erros e fui aprendendo realmente na prática. Então, eu gostaria muito de ter, quando eu estava começando, um curso, alguém mais experiente, para realmente me ensinar e me dar todos os passos. Então, esse curso foi criado por conta disso, por essa necessidade que eu vi no mercado e que eu senti. E é um curso muito completo, que tem oito módulos, desde o começo, desde até uma aula de timidez, que eu conto um pouco da minha história, como eu superei, como você define suas metas e seus objetivos, até uma parte mais técnica e profissional, de como se profissionalizar, como abrir empresa, como editar vídeo. Então, é super completo. A gente lançou a nossa primeira turma não faz nem um mês. Então, é bem recente mesmo. Ainda estou gravando todos os conteúdos e com essa turma, a gente está validando o curso mesmo, entendendo o que eles querem, se falta algum conteúdo. Então, estamos produzindo nessa cocriação, nessa colaboração. Por enquanto, as vagas estão fechadas, para quem tiver interesse, mas pode acessar o site e deixa seu e-mail lá. Quando abrir uma nova vaga, a gente te avisa por e-mail. E tem o Instagram também, que é Método Secrets, que lá eu levo muito conteúdo gratuito para quem quer ser um influenciador digital, para quem quer trabalhar na internet de maneira geral. E ainda mais nos dias de hoje, com essa crise, a gente consegue perceber isso, né? Do jeito mais difícil possível. Mas quem não está online, quem não tem uma presença digital hoje, está ficando para trás. vai ficar para trás, porque é como a gente se comunica hoje, é como a gente se conecta. Então, precisamos todos, se você tem um negócio, né? Ou um serviço, ou um produto, estar nas redes sociais. Então, o curso é para influenciadores, mas todo mundo que tem interesse nessa área pode fazer. E como é um projeto novo, é um desafio novo, aprendendo muitas coisas ao longo do caminho. e assim que eu tive a ideia do projeto, eu chamei a Gi. Eu falei, Gi, então, eu tenho essa ideia. O que você acha? Ela, não, vai ser uau, vai ser incrível, vamos fazer. E aí, eu sou aluna de mentoria da Gi hoje para realmente me mostrar todos os passos de ter um produto digital, né? Nunca tive um produto digital, um infoproduto. A Gi já tem alguns. Então, ela conseguiu me ajudar e formatar tudo isso. E está sendo, assim, desafiador, mas muito bom. Gente, esse projeto da Nina é o Alsace. As redes da Nina estão aqui na descrição. Aqui você consegue ver na tela também. Você que está no Alcaste não consegue ver a tela, mas na descrição do episódio tem todos os links da Nina e do Método Secrets. E a Nina disse assim, ó, não tem mais como você não se posicionar na internet. Se você tem um negócio, se você é colaborador de uma empresa, puxa, você de repente não vai se posicionar no Instagram, mas no LinkedIn você precisa. Então, assim, nós precisamos estar nas redes sociais. E eu vou aproveitar esse assunto para falar duas coisas. Uma, Nina, como é que foi que você me descobriu? Como é que você chegou até mim? Na verdade, eu te descobri por conta do projeto Casa Secrets, que foi outro projeto que eu criei ano passado, em 2019. Casa Secrets é um projeto de eventos presenciais para falar de autoestima, beleza, autocuidado. Então, é um dia de imersão com 12 horas de evento com muito conteúdo sobre isso. Cuidados com a pele, cabelo, workshop de maquiagem. e eu queria abrir esse curso com uma palestra, um bate-papo sobre autoestima. Esse é o pilar, né? É a beleza interior. E eu fui pesquisar na internet desse tema, autoestima, desenvolvimento pessoal, e eu achei a G. E eu falei, nossa, que maravilhoso esse conteúdo, porque, além de ser um conteúdo muito bom, embasado cientificamente na psicologia, é uma pessoa alegre que sabe falar que é espontânea. Eu falei, nossa, preciso trazer a Gi, eu preciso trazer a Gi. E aí, a minha assessora entrou em contato com a Gi para fazer esse evento. Mas eu não sabia ainda, Gi, que você dava mentoria, que você, enfim, tinha os cursos online. E aí, no evento, a gente se conheceu pessoalmente. E aí, uma amiga em comum, essa, a Sabrina, ela falou, ah, eu já fiz mentoria com a Gi para lançar o meu curso e tal. Ah, fulano já fez, ciclano já fez. Eu, hum, nossa, interessante. Eu já estava com o projeto Método Secrets aqui na cabeça. Eu só não sabia como que ia funcionar ainda. Mas ele já estava aqui na minha cabeça há um tempão. Eu, ah, legal. E aí, quando eu falei, não dá mais, eu preciso tirar esse projeto do papel, preciso tirar esse projeto da cabeça, botar o papel, fazer o roteirizar para lançar. Eu falei, bom, estou corrida, estou sem tempo, nossa vida é assim. Vou conversar com a Gi para ver o que ela acha. A gente nem tinha muito contato ainda. Foi nosso primeiro contato ali no evento. Mas foi assim que eu descobri. Busca no YouTube. No YouTube você encontra de tudo. Eu digitei alto e cima. Apareceu a Gi. Ah, eu fico muito feliz. Olha só, por isso, eu pedi para a Nina contar essa história porque foi pela internet. Apesar da gente ter amigos em comum, foi pela internet. Você está na internet? Pensa nisso. Que jeito que você se comunica através da internet? Pensa nisso. A Nina falou dos meus cursos. No meu site tem, eu falo tudo, todos os cursos. Durante esse período de quarentena, nós temos cursos com as matrículas abertas, inclusive com mais de 60% de desconto. Curso para autoestima e relacionamento. Curso para vencer o medo e a insegurança para falar em público. Palestras também. Quando você entra no site, tem tudo lá. E também tem uma aba que eu explico sobre o que é a mentoria, enfim. Nina, no seu curso, você traz 10 anos de carreira. Não é simplesmente uma pessoa que começou um ano que está dando certo. Não. São 10 anos de carreira com consistência, crescimento constante e você compartilhando tudo isso. Quando você vê os seus alunos, a gente acabou de abrir... Eu falo a gente, gente, porque eu me sinto junto. Na mentoria, eu estou junto do projeto. Eu falo, olha, nós acabamos de abrir as matrículas, fechamos. Quando você interage com os seus alunos, quando você vê que tudo isso já está concretizado, o que você se sente? Eu fiquei muito surpresa com o feedback, com o resultado, porque era um teste, né? Uma primeira experiência, meu primeiro curso, meu primeiro infoproduto. Então, eu realmente não sabia o que esperar. Mas é muito bacana porque a gente tem um curso, a gente tem um grupo no Telegram e eu consigo ver a empolgação e a animação dos alunos de fazerem acontecer. Então, não vai ser um curso, não é um curso só de teoria. As pessoas não vão só assistir ali e aprender na teoria. Não, elas vão colocar em prática e elas já estão colocando em prática. E elas estão trocando experiências, os alunos estão conversando, trocando ideias, se seguindo, se indicando. Então, isso é muito especial porque eu criei ali uma comunidade de alunos muito engajados. que realmente querem levar isso a sério, querem levar esse trabalho a sério. Para mim, isso é extremamente valioso porque ainda hoje as pessoas enxergam, né, o influenciador digital como algo fútil, algo fácil, fez ali, ganhou dinheiro. E não é assim que funciona, né? Você está na internet muito tempo, você sabe, eu também, há 10 anos. E não é criou o Instagram, ganhou dinheiro. Não é assim que funciona. Então, eu consigo enxergar neles, nos meus alunos, toda essa energia e essa empolgação para fazer acontecer, para eles dedicarem, né, a sua carreira, investirem na sua carreira para realmente ter uma carreira de sucesso. Então, eu me sinto, assim, lisonjeada e muito honrada de poder passar tudo isso que eu aprendi para eles. poder passar realmente toda a minha experiência e meu crescimento de maneira geral para eles nesse curso e também no Instagram Método Secrets. Gente, quando a Nina abriu as matrículas no dia, eu estava mais ansiosa que ela. Nossa, eu estava muito ansiosa. Eu estava sim, meu Deus do céu. Porque, para mim, é assim, uma realização mesmo. Olha, a Casa Secrets foi em setembro, não foi isso? Foi, acho que agosto, setembro. Agosto, é. E aí, a gente começou a mentoria em outubro, se eu não me engano. Foi. Depois, chegou o fim de ano, essa mulher simplesmente evaporou para fora do país. Foi para onde? Estados Unidos? Estados Unidos, daí eu fui para Taiwan, uma viagem a trabalho e aí eu estendi, fiquei na Tailândia, fiquei um mês viajando e eu falei, Gi, calma, eu vou voltar. Eu vou voltar. Aí voltou, passou carnaval, o que aconteceu? Coronavírus. Aí eu falei assim, ela falou, Gi, o que você acha, gente? Lança agora? Eu falei, Isso era o que? eu não lembro, foi o que? Uma quinta? Então, aí a gente ajudou para... Eu já tinha programado o lançamento do curso para 13 de abril, já estava a data marcada 13 de abril na minha agenda, live de lançamento e aí a gente começou a acompanhar, né, o processo do coronavírus, porque não foi da noite para o dia que a gente teve todas as informações, a gente foi descobrindo aos poucos e eu falando com a Gi, Gi, e aí, é a hora? Será que a gente lançar? Não, é a hora, vamos lançar agora. Acho que a gente conversou numa quarta, quinta e você falou, bom, por que a gente não faz a live domingo então e lança no domingo? Eu falei, menina, tem certeza? Tenho, vamos lançar no domingo, a gente acabou lançando na terça, né, porque precisava finalizar algumas coisas de site, mas foi assim, lógico, eu já estava gravando há um tempo o curso, mas aí, por conta do coronavírus também, a minha rotina de gravação foi totalmente interrompida, porque, né, eu gravo com uma equipe, aí meus funcionários foram trabalhar de casa, eu falei, meu Deus, e agora? a gente falou, não, tudo bem, grava do jeito que você pode, como você pode, sozinha, estou gravando aqui, ó, meu curso, hoje estou gravando, inclusive, e está ficando maravilhoso. E está ficando maravilhoso mesmo, porque eu recebo feedback do seu curso, dos seus alunos, me escrevem, para você ter uma ideia. Isso, gente, é uau, olha só, eu fiz um pedido para a Nina, para ela gravar um vídeo extra de conteúdo de toda essa live, respondendo a uma pergunta, e a pergunta é assim, o que você fez, Nina, que deu super certo, e que você recomenda para quem está nos assistindo agora, e também tem vontade de vender seus cursos online. Só que esse conteúdo, você consegue ter acesso de graça, dentro do meu canal do Telegram, o link do canal do Telegram está aí, clica, vem participar, que assim que terminar essa live, a Nina vai mandar um vídeo exclusivo para quem está no canal do Telegram, uau. no canal, e também tem